Meus caros amigos, seguidores e perseguidores, esse vídeo é para falar um pouco sobre mim. Falar sobre mim é ótimo, né? Mas não é para alimentar o meu ego, que é bastante nutrido, e muito menos para elevar a minha autoestima. Eu tenho uma autoestima bastante elevada. Então, o objetivo de falar sobre a minha pessoa é para que você, que é meu seguidor, para você, que é meu perseguidor, você tenha noção de quem sou eu e por que eu sou diretor fundador do Sindicato Nacional de Criadores de Animais, diretor de Silvestres e Exóticos da Federação Brasileira de Adestradores de Animais, e agora, presidente do Instituto Animal Legal. Sabe o que acontece? Para você chegar a ser membro da diretoria de três instituições que têm como base o bem-estar animal, você tem que ter uma história pregressa, você tem que ter um currículo. É a estrada que você traçou é que te trouxe até aqui. Então, eu lá nos anos 90, depois de mais de uma década já adestrando alguns animais, os meus animais, animais e amigos, eu resolvi me profissionalizar e fui o pioneiro no Agility, lá em 1994, no século passado. Depois eu vim criando várias raças, fui um dos pioneiros no adestramento de cães de pastoreio. Você acredita nisso? Olha, isso lá nos anos 90, lá em Cotia. Depois, fui pioneiro na raça canicorso e vim aí desenvolvendo o adestramento em vários segmentos. Até que, em 2012, eu comecei a trabalhar com aves de rapina e hoje eu tenho a maior coleção de espécies de corujas do Brasil. Então, eu sou uma referência no adestramento de cães, até pela variedade de adestramentos que eu já fiz, e também agora, nos últimos 10 anos, uma referência no adestramento de aves de rapina. Porém, essa parte do adestramento, trabalho com produções, produções de vídeo, aliás, a propaganda da loteria premiada da Caixa Econômica está aí com os nossos gatos, né? Somos aí os protagonistas por trás dos gatos dessa propaganda. Então, esse é um dos trabalhos que a gente faz no adestramento. Porém, hoje, eu estou me especializando em investigar casos de maus tratos, mas os grandes casos, aqueles casos onde fica, pra mim, pelo menos óbvio, o enriquecimento ilícito, a fraude, e que interferem na opinião de legisladores que vão lá fazer leis que vão interferir no bem-estar animal. Então, quando você vem aqui e assiste um vídeo meu, vê a minha opinião sobre algum projeto de lei, ou sobre alguma ação de ONGs, saiba que, por trás da minha opinião, tem 40 anos de experiência promovendo o bem-estar animal. Então, sinta-se seguro de estar me acompanhando. E você, que é um perseguidor, obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu prestígio, porque você fortalece o meu trabalho também. Que Deus nos abençoe e nos ilumine. Esse é o objetivo. E aí, você gosta do nosso trabalho? Então, você pode colaborar, mandando um pix, pra dar aquela força, ou você pode comprar um dos nossos livros. Agora, o livro que foi recém-lançado é A Máfia das ONGs. Eu vou deixar o link aqui na legenda desse vídeo, tá bom? Um abraço grande e até a próxima.